Vá sair do vídeo, Riquel, vai passar! Riquel, Riquel, desce o jogo 1. Respira, que fico jogando! Ô Henrique, só não vem na DIPA, só não vem direto é de DIPA. Vamos lá, RIPA. Vem a ter um espaço. Vamos garantir os dois. Pegaram o corte. Isso, isso. Vamos garantir os dois da PED, Henrique. Mata a perna dele, Henrique. Não deixe de DIPA, boa! Vem, 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 vem! Olha aí com o joelho do chão. Não, não! Não larga esse seguramento, Henrique. Pega! Pega, pega! Sombe Henrique! Sombe Henrique! Sombe Henrique! Tem que terreno no". Henrique, tem que tentar Henrique. . Aplausos Sobe, sobe Dois, vai dois Dois, dois, três Dois Aplausos 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 Isso Aplausos Aplausos Isso Aplausos Ele já está querendo aliviar a pressão 1 Aplausos Não deixe ele tirar as mãos do chão Aplausos 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 Tira o joelho Tira o joelho Tira o joelho Aplausos 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 Vai melhorar para o outro lado, não passa o lado da cabeça. Vamos tirar esse lockdown aí. Tem que bater o tempo para o chão com tudo. Dá ativamento para o chão. Isso, vai empurrar a perna. Vai empurrar a perna. Não tem isso aqui. Agora vamos tirar direito. Vamos tirar a perna. Corazão, não видно que você sabe que você acha aqui. Joinhas! Vamos! Oh vai, vai, vai! Ah! Vai, vai! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. auch'sёт. Vamos lá, vamos lá! Vou, 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 vou. Segura na mão, pessoal! Come on! Come on! Come on! Come on, come on! Come on, come on, come on! Come on! Rodrigo! That's it, boy! Aí passa, o Alente passa no chão, o Alente passa no chão, mantém aí pra passar. O Alente passa no chão, mantém tudo o mesmo. Isso é muito bom. Passa no chão, descendo da pessoa do homem. O Alente passa no homem, descendo da pessoa do homem. Vai do bem. Ei, ei, só no homem. Chuta, chuta o zero, vem do outro lado. Isso, vamos lá. Putt, putt. Left knee in, left knee in, he pulls you right out. You go there, there. Stay, position Josh, stay in a good position. Putt back, putt back. Forth. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. . 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 A gente tem que fazer um pouco de fora. Go to it now. Go! Stay on it! Stay on it! Keep it! Keep it! Keep it! Come on! Up! 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 O que você está fazendo? Olha esse aqui, olha ele. Pega, pega, pega! Lugta, muita ilha! Obrigado.